Olá, sejam bem-vindos a mais um incrível, fabuloso, belíssimo podcast. No Parquinho Cast. Aqui é o Mel e eu vou gravar um hoje sozinho, só pra falar algumas coisas com vocês. Falar um pouco do parquinho mesmo, né? Então, o podcast tá indo, mesmo que a gente vai fazer um ano, eu acho que a gente vai fazer alguma coisa pra comemorar, né? E eu queria falar um pouco sobre projetos, assim, que a gente tá vendo e tal. Eu primeiro queria saber se vocês gostaram do último podcast, que no caso foi o pop do Michael Jackson. Porque a gente tá pensando em fazer mais desse tema com outras pessoas, né? E aí, queria saber se vocês gostam da ideia e se ficou bem injetadinho e tal. Porque eu acho que, eu fiquei muito orgulhoso daquele pop, porque eu senti que, como o pop do Jason X e o Parquinho Cast 7, que foi sobre tecnologia, foram esses que eu mais coloquei, que eu tive trabalho e que, tipo, eu inovei, assim, na edição, né? Porque o primeiro pop de, tipo, o pop de Jason X eu coloquei o filme na track de edição e eu fui pegando, tipo, comecei a pegar trecho do filme, e depois referenciar as coisas. No do Cast 7 eu acho que eu só melhorei um pouco mais do que eu fiz no pop 2, né? Eu acho que ele foi, tipo, um conjuntinho ali, né? E esse do Michael Jackson foi que eu fiz isso só que com músicas, eu acho que eu consegui fazer transições mais naturais do que antes, mexi mais com fade, esse tipo de coisa, e eu fiquei bem orgulhoso do meu trabalho, assim. E, então, era isso, eu queria saber se vocês querem mais desse estilo de parquinho pop, né? E, agora, algumas outras coisas. Eu tô com uma ideia de, principalmente, trocar o meu equipamento que eu uso pra gravar, né? Eu gravo atualmente no meu celular. E eu sempre gravei no meu celular. Só se você escutar o primeiro cast, ele tava sendo gravado no meu celular antigo, que era um Samsung Grand Prime. E eu achava até que bom o microfone dele, eu achava que ele era, tipo, ele era bom e o posicionamento dele era, eu acho que ele era melhor, porque ele era na parte de baixo, então eu conseguia deixar ele reto, tipo, em pé, assim. E eu colocava só numa basezinha, a gente conseguia gravar ali pra ele ver o áudio, legal. O problema é que eu tive que trocar de celular, e esse celular que eu tô gravando agora, ele é uma bosta. Acho que vocês já perceberam de microfone que ele fica, ou ele fica muito, ele fica muito baixo na hora de gravar. Então, na edição, eu tenho que aumentar e fica estranho, sabe? Quando você pega um áudio baixo e aumenta, porque ele, é, o arredor fica estranho, tipo, no som, né? E eu acho que dá pra perceber bem nesse, no Parque Cast 12, nas entrevistas, eu, a gente utilizou o meu celular pra, como áudio, né? O problema é que o posicionamento do, desse microfone, e esse microfone, ele é pior que o antigo, né? Então, ele, ele é, eu sinto que esse microfone é muito sensível. Então, a gente tá ali falando e ele estoura o áudio completamente, sabe? Ficou horrível. Eu, tipo, eu tive que mexer bastante no áudio naquele pra, tipo, deixar audível as entrevistas, porque ou o entrevistado ficava muito baixo, ou quando eu ia fazer pergunta, eu estourava completamente o áudio, sabe? E, é, e aí eu tava fazendo uma busca, né? Porque, assim, enquanto, enquanto, sei lá, a gente grava por fora, né? Fora de um, tipo, por exemplo, o Parque Pop, ele, o último, ele foi gravado por Discord. Então, isso dá pra perceber pela diferença de áudio de cada um, né? E, nessas situações, eu gostaria de, eu tô, eu tô procurando, na verdade, eu já achei, eu tô juntando grana pra comprar um microfone melhor, pra melhorar a qualidade, né? Porque eu acho que, eu acho que com, com esse, com esse microfone que eu tô usando agora, que é o do celular, eu gasto muito tempo da edição tentando deixar o som ok, quando, na verdade, eu podia só, tipo, ter um som legal e poder gastar com outras coisas, sabe? Então, só que, só que eu também queria falar sobre a questão de, o, o parquinho em si, né? Eu tava vendo algumas coisas e, assim, é, uma coisa que me deixou bem triste no começo desse ano foi que eu perdi o meu emprego. Então, eu tinha minha grana, agora eu não tenho mais, eu tô dando um jeito, né? E, aí, no começo do ano, eu tava ok pagando a, porque, tipo, provavelmente, já, vocês já sabem, né? Mas, pra quem não sabe, não sei, né? É, o parquinho cash, sim, tá no Spotify, só que, o problema é que, pra colocar no Spotify, eu pago um serviço que faça isso pra gente, né? Eu teria que pagar de qualquer jeito, pra pagar um lugar num servidor, ou eu teria que fazer, ou programar o meu próprio feed, mas, mesmo assim, eu teria que ter um servidor. Então, eu pago um serviço, que é um p*** interessante, mas eu não vou falar muito, porque não é patrocinado. É, e ele faz, ele, tipo, coloca lá o arquivo de áudio, e ele cria o feed e manda pro Spotify. Só que, como, como, como você não gasta dinheiro nenhum, pra, tipo, se você já tem o arquivo num servidor, você não gasta dinheiro algum pra colocar esse, esse arquivo no Spotify. Por isso, ele não tem nenhum retorno, sabe? Ele é, tipo, ele ainda tá na fase experimental, né? Então, ele tá, tipo, é como se fosse um beta, tá, tipo, grátis. Então, os downloads são, tipo, só por visualização mesmo, não tem ninguém, eu não tô recebendo, a gente não tá recebendo monetização por causa deles, né? E aí que se torna o problema. No começo do ano, quando eu comecei a pagar esse programa, né? Ele tava, ele ainda tá, né? Ele tá R$25,00 por mês. E isso concede a gente 2GB de arquivo de áudio nos servidores do serviço, e isso é muito bom, porque os podcasts, ele não passa lá, tipo, em áudio, principalmente, ele não passa de 100 MB, sabe? Então, fica tranquilo o espaço. O problema mesmo é a questão de pagar isso. Porque antes eu tava pagando tranquilo todos os meses, né? Agora vai começar a complicar, porque eu tô ficando sem dinheiro, e aí, mas, tudo sob controle ainda, a gente vai resolver essa situação, né? Eu só queria me abafar um pouco, né? Eu não posso colocar muitas expectativas sobre isso, mas... O projeto do Playground, ele não morreu, ele vai continuar. O problema é que... O problema é que... Aquele não era pra ser o primeiro, entende? Ele era pra ser o... Aquele vídeo que tá como Playground era pra ser o segundo. O problema é que o primeiro, ele... Ele ficou muito no... Ele ficou preso por um... Tipo, por seis meses, quase, no PC do Trojan. Porque o Trojan disse que ia editar e ele não editou, né? Então, demorou bastante, porque o arquivo era muito grande pra passar por pendrive, e aí eu demorei. Aí eu achei um HD Star, não consegui passar. Estou em posse da edição dele, que ele... Ele só faltou renderizar, né? E... Ele editou, beleza? E agora... Eu tenho que ver tudo certinho, se a edição dele tá legal. Eu vou renderizar. Eu não sei quando é que eu vou postar, porque o arquivo é muito grande. Eu ia dividir em episódios, tipo cartito mesmo, né? Mas eu não posso colocar data sobre isso. Mas é uma novidade que tá vindo aí, né? Ah, uma mudança, talvez, que vocês devem estar escutando, que eu coloquei uma música. Eu não sei qual música ainda, porque eu só estou gravando isso. Mas eu queria implementar isso nos próximos. Eu não sei, eu vou testar bastante com esse. Como é que a música vai ficar. Eu também vou juntar um monte... Uma biblioteca de músicas pra gente usar nos próximos. E... É isso, é... Ah, sobre... Eu só tô lembrando dos assuntos, né? Esse cache, ele é tipo... Ele tem mais o objetivo de ser mais com os ouvintes mesmo, sabe? Não, tipo, ser outro cast. É um papo mais... Eu e vocês, assim. É... Eu acho que vou ter que... Pra isso funcionar, eu vou ter que postar isso no Spotify. E eu vou, beleza? Que é... Como eu disse nos últimos, eu acho que a galera nem escutou, porque ficou no final do cast. Eu gostaria que as pessoas que... Que escutam pelo Spotify... Ou pelo... Ou pelo Chrome, pela plataforma lá do... Eu gostaria que vocês... É... Fossem, tipo, sei lá. Você escutou o pop do Michael Jackson. Vocês escutarem e, tipo... Fossem rapidinho lá no YouTube. Pesquisem, achem o vídeo. E comentem, assim, tipo... Eu sou de Fala Sua Cidade. Não precisa dar nome, nada. Tipo, eu sou de... Pá, pá, pá. E escutei pelo Spotify ou pelo... P*** lá. Porque eu gostaria de ver certinho de onde é que tá vindo as... Os ouvintes, né? Porque eu não tô botando muita fé nos gráficos do... Do... É... Como é que eu posso dizer? Do... Do serviço. Porque ele dá uns lugares bem estranhos. Tipo, agora mesmo que eu fui verificar. Antes de gravar, ele deu, tipo, Londres e... Eu vou verificar agora. Porque ele deu Londres, Montgomery e São Paulo. E... Eu... Tipo, assim... Pode ser que sim. Ou seja... Tenham ouvintes de Londres e Montgomery. Mas eu acho que... Não. Eu acho que o... A localização dele tá errado. Eu só queria saber mesmo. Se... Vai que a gente chegou em Londres? Não sabe. Parquinho Cash Internacional? Não sei. E... Eu acho que foi isso o episódio de hoje. Ele foi bem mais rapidinho. Eu acho que eu só queria falar algumas coisas sobre o... O... Podcast. Ou... Eu... Quero que ele continue. E se você tem alguma ideia pra ajudar o podcast. Manda aí nos comentários. Ou se você me conhece. Dá um... Manda o zap. Então é isso. É... Escuta os podcasts. Escuta no Spotify. Se você tá estando no Spotify. Dá uma olhada lá no YouTube quando você tiver tempo. E... É isso. Muito obrigado. Por ouvir esse podcast. E... Man... E manter o parquinhocast vivo. Então é isso. Aqui é o Mel. E... Tchau.